Vamos lá, peraí, olha, rapaz, chegou uma pergunta aqui, o São João da Paraíba, é bom mesmo? Meu amigo, o São João da Paraíba não é só bom não, se amostra, eita festa diferenciada, é o pipoco do trovão, cultura, tradição e muita diversão, chama, chama a família e os amigos e vai te embora aproveitar, Campina Grande vai te abraçar com o maior São João do mundo, Bananeiras vem com todo o seu charme, Pato, Santa Luzia, Monteiro, Souza, todo o interior tem aquele forrozinho pé de serra que ninguém resiste e também grandes shows, em João Pessoa, o que não falta é animação, do litoral ao interior, a alegria tá garantida em cada cidade da Paraíba, e tome shot, arrasta pé, quadrilha, gastronomia de primeira qualidade com tudo que você merece, tem que respeitar, São João da Paraíba, pense numa festa arretada, governo da Paraíba!